Oi gente, muito bem, para você que chegou agora aqui no canal Agromais, eu sou Daniela Ramalho, seja muito bem-vindo ao Tech Startups, nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. De zero a dez, como você classifica a importância do solo para o desenvolvimento vegetal? Os micro-organismos presentes ali auxiliam as plantas no fornecimento de nutrientes, proteção contra doenças e quanto mais se conhece esses micro-organismos, melhor, concorda? Hoje a gente vai falar sobre essa tecnologia que promete uma análise minuciosa desses organismos para auxiliar na tomada de decisão dos agricultores brasileiros. Sobre isso, a gente fala agora com o cofundador da empresa Biome for All, André Lima. Oi André, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde, Daniela, boa tarde, ouvintes. Bom, então a gente começa falando, André, e explicando qual que é a importância de um solo rico em nutrientes para a produção agrícola. Conta pra gente. Ótimo, muito obrigado. Eu vou contar um pouco sobre a história aí da nossa empresa e aí a gente chega nessa que é a grande relevância, a importância da composição do solo. Hoje a gente já tem claro que o solo ele tem três elementos aí que nós temos que avaliar, que é a composição química, física e a biológica. E nos últimos anos a biológica tem ganhado um especial destaque pela entrada de uma série de bioinsumos no mercado. Então cada vez mais está sendo valorizada a composição dos micro-organismos que também estão presentes no solo, dessa parte viva. E a nossa startup, ela está bem focada nesse nicho que você descreveu, que é conhecer os detalhes sobre essa composição dos micro-organismos, das bactérias e dos fungos que estão presentes no solo, porque eles são fundamentais para o desenvolvimento do vegetal, além da estruturação do solo e outras características de relevância. Perfeito, André. Como é que é esse processo de análise do solo? Eu queria saber como é que funciona. A gente até tem umas imagens que a gente reservou para mostrar para quem está assistindo agora. Eu queria pedir para o Francisco Costa, que é a minha voz da consciência que fica lá em São Paulo, que é diretor de TV, rodar para a gente essas imagens, enquanto você explica para a gente como é que funciona. Tem um kit de coleta que é entregue para quem quer realizar esse tipo de trabalho. Fala um pouco para a gente como é que funciona também essa plataforma. Legal. Bom, o nosso processo para fazer esse detalhamento que está sendo apresentado aí na tela para todos, ele envolve três etapas. Em um primeiro momento, é realizada a coleta da amostra de solo que se quer avaliar. Para isso, a nossa empresa, então, fornece um kit específico com um manual e todo detalhamento de qual é o procedimento. Uma vez que foi coletada essa amostra, então ela vai ser enviada para um parceiro nosso, que é uma empresa que vai estudar o DNA do solo. Mais especificamente, a gente vai olhar o DNA que é referente às bactérias e aos fungos. Então, da mesma forma que a gente faz um teste diagnóstico de presença de algum organismo, agora a gente está usando todo o DNA do solo e avaliando todas as bactérias e fungos. Uma vez que foi feita, então, essa etapa de sequenciamento, essa informação bruta é, então, enviada para os servidores da Biome Forol, no qual a gente desenvolveu, então, alguns algoritmos próprios para fazer toda a avaliação dessa comunidade microbiana, trazendo algumas informações bem relevantes. A primeira delas é quem são os organismos que estão presentes. E a segunda é um perfil genético. Assim como você faz um perfil genético de propensão ao câncer ou de predisposição atlética, a gente está fazendo um perfil genético do solo. Esse perfil, essa informação, ela traz dados funcionais, ou seja, o que esses organismos conseguem fornecer, realizar ali no solo e fornecer serviços para a planta. Como você falou na entrada do programa, os micro-organismos podem conferir vantagens do ponto de vista nutricional, proteção contra patógenos, resiliência em condições estressantes, estresse abiótico, assim mesmo como modular o crescimento do vegetal. Então, o produto final daquelas imagens que estavam aparecendo é um laudo em que você vai ter toda a informação sobre a composição de micro-organismos e, principalmente, grande importância, é o que eles podem fazer naquele solo que foi avaliado. André, e essas informações que você acabou de falar para a gente, todas são colocadas nessa plataforma online e são disponibilizadas para os clientes. Essa plataforma, ela é pelo celular ou ela também funciona pelo computador? São das duas maneiras? No momento, ela está funcionando, sim, em qualquer device, computador, tablet ou celular também. E ela é organizada em alguns segmentos para facilitar essa compreensão. Um exercício muito forte que nós fizemos aí no desenvolvimento do nosso produto era ter uma forma de comunicar essa informação que é extremamente complexa do ponto de vista da quantidade de informação que a gente está levantando. Então, a gente colocou numa plataforma que é acessível de diferentes fontes, como eu mencionei, e ela traz a informação daquele cliente ranqueada, comparada com um banco que nós estamos construindo de referência. Então, por exemplo, vou fazer a análise do milho, por exemplo. Então, a gente já tem aqui 1.400 dados a respeito de análise genética do solo de milho, uma fração delas no Brasil, outras são do exterior. Mas quando a gente vai fazer a nossa análise, a gente compara com esse banco em relação à cultura para saber se a condição do seu solo, para aquela característica, ela está baixa, está elevada, está normal, está média. Então, a gente tem um ranqueamento como se fosse uma forma de comparar e entender qual é a condição que está do seu solo. E essa comparação também pode ser feita pelo mesmo solo? Por exemplo, fez uma coleta no início do ano, aí no final do ano fez uma nova coleta. Esses dados também são comparados nesse mesmo lugar? Exato. A plataforma, ela vai então gerar a informação a respeito daquele ponto e num segmento específico que nós temos ali, ela permite comparações. E aí, como você falou, Daniela, é muito interessante e importante fazer essa comparação entre, por exemplo, diferentes estratégias de plantio que foram adotadas. Então, comparar ao longo dos anos e, obviamente, também comparar regiões, áreas diferentes na sua propriedade, uma que é muito produtiva. Por que ela? Qual a característica do ponto de vista microbiano que diferencia daquela que tem uma baixa produtividade? Então, o mundo de comparações tanto envolve as próprias amostras daquele cliente, outras que estão ali no banco, que a gente considera como referências de diferentes regiões e também é importante comentar que qualquer um daqueles informações, eu havia mencionado que são muitos dados, eles são de diferentes segmentos de aplicação das funções que os micro-organismos fazem. Mas a gente pode comparar em qualquer um desses níveis as amostras. Ah, eu quero saber, por exemplo, só relativo à disponibilidade de nitrogênio, como que os micro-organismos daquele solo estão contribuindo na disponibilidade de nitrogênio entre diferentes áreas de um mesmo produtor. Então, é bem ampla as possibilidades de comparação. Perfeito. Então, a gente pode perceber que tem alguns nichos que são pesquisados de acordo com esses micro-organismos. Aí, saúde, nutrição e biodiversidade. Esses são os principais pontos a serem analisados, André? Conta para a gente. Exato. A gente acabou organizando a informação nesses três eixos, saúde, nutrição e biodiversidade. E, dentro deles, a gente tem outros sub-itens. Mas, então, se a gente fosse olhar qual é a coleção total do que realmente está trazendo de informação, a gente tem no nosso laudo, então, relativos à presença de potenciais ameaças. Nós temos informação sobre como o nosso solo pode se proteger contra essas ameaças. Temos a informação também sobre aspectos funcionais que o micro-organismo poderá proteger a planta contra condições estressantes, como, por exemplo, uma seca, alta salinidade, presença de metais pesados. Então, esses são o fascículo aí das condições estressantes. Temos ainda, como modulador do crescimento, a gente avalia fitohormônios. Então, são as moléculas que são responsáveis pelo desenvolvimento do vegetal, mas cujos genes também podem ser produzidos por micro-organismos. E é isso que a gente avalia. Já no segmento de nutrição, a gente faz um leque bem completo. São avaliados 11 elementos químicos. Reforço aqui. A gente não é uma empresa que analisa a parte química. A gente olha os genes que estão envolvidos no aporte ou consumo daquele determinado nutriente. Por exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cálcio e outros que são ali elencados. São 11 no total. E, por fim, a terceira alicerce aí do nosso agrianálise, que é o nome dessa ferramenta, desse produto que a gente está comercializando, nós temos a parte da biodiversidade, onde, além de relacionar alguns índices de diversidade que são empregados em ecologia microbiana, mas que também vão trazer um indicador muito claro sobre a saúde desse solo, a gente também elenca ali a lista de organismos que hoje já são notoriamente promotores de crescimento e são comercializados pelas empresas de insumo. Então, a gente avalia se eles estão presentes e qual que é a frequência de presença quando comparado a um banco. Então, é esse conjunto total de informações aí que nós acabamos relacionando na nossa agrianálise. Perfeito, André. Vamos dar um passo adiante agora? Antes, eu quero só elogiar o seu enquadramento que você colocou aí para a nossa entrevista, esses quadros ao fundo ali, está maravilhoso. A gente que faz muita entrevista ao vivo com o pessoal, a gente tem um pouco de dificuldade às vezes, mas seu enquadramento está ótimo, viu? Adorei a resolução da sua câmera também, está até melhor que a nossa, estou brincando. Oh, André, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, como eu estava falando, um passo adiante, né? Aí o cliente faz esse pedido dessas análises do solo, vocês auxiliam também, por exemplo, no que deve ser feito a partir daí para melhorar a saúde da lavoura? Conta para a gente. Bom, então a gente está levantando a informação nesse primeiro momento sobre qual que é a situação do solo daquele determinado cliente ou daquela área, ele fez mais de uma análise. Dentro da nossa equipe, nós temos quatro sócios, são da área técnica. Então, eu sou da área de genética, nós temos um microbiologista, um biotecnólogo e um bioinformat, além do nosso parceiro da área de negócios. Então, dentro da nossa equipe, o microbiologista, ele tem conhecimento, capacidade de fazer essa interpretação sobre qual que é o estado da comunidade. Quando esse nosso cliente, ele precisa que seja feita, então, uma recomendação, bom, dentro desse cenário, se faça, então, determinada prática agrícola, aí, dependendo da situação, a gente vai, então, acionar os nossos parceiros. São empresas que atuam como consultores nesse segmento, que vão nos auxiliar a dar um encaminhamento mais correto para esse cliente. Então, a gente fica num espaço aqui para geração de informação. Quando nós temos condições de dar esse auxílio, a gente dá. Se a gente percebe que fugiu das competências, ficou do ponto de vista bem de um engenheiro agrônomo, aí a gente tem um leque de opções para estar chamando e fazer essa tomada de decisão junto com o cliente. Bacana, André. Isso aí, né? Analisando e ajudando de ponto a ponto ali o produtor rural, é muito importante essa assessoria fornecida também. André, quais são os elementos relacionados à nutrição? São disponibilizados na plataforma também. Você disse sobre nitrogênio agora há pouco. É possível também identificar os níveis de carbono, por exemplo? Então, dentro da nutrição, a gente tem organizado a informação, são 11 elementos, tem sim o carbono, nitrogênio, fósforo e potássio, ferro, enxofre, eu estou listando aqui, né? Zinco, magnésio, cálcio, cobre e manganês, tá? E para todos eles, a gente teve o cuidado de organizar a informação, tanto indicando qual que é a contribuição positiva, que eu diria, dos micro-organismos, quando eles estão contribuindo com a entrada daquele nutriente no solo, assim como quando eles consomem aquele nutriente do solo. E isso é também de relevância para estar ajudando na decisão de qual procedimento realizar. O carbono, a gente tem ali na questão do ganho, nós avaliamos a via metabólica de fixação do carbono e também as vias e os genes associados à liberação de matéria orgânica, por exemplo. Já em perdas, a gente avalia fermentação, metanogênese e respiração como funções que acabam tirando esse carbono que estaria disponível ali para a planta. Só como um atítulo de exemplo. Legal. Para você que chegou agora aqui no programa Tech e Startups, a gente está conversando com o cofundador da empresa Biome for All, André Lima, que também é biólogo, mestre e doutor pela USP Exalc, autor de mais de 50 artigos e ganhou vários prêmios. Se a gente continuar falando do currículo dele aqui, a gente começa o nosso programa Agro Noite e a gente não termina. André, de onde que veio essa paixão pela genética microbiana? Conta para a gente. A genética veio da minha irmã e ela deve estar assistindo, ela é geneticista também e a partir de seguir a inspiração da minha irmã, quando eu entrei na faculdade, logo que eu entrei em 1990, na biologia em Rio Claro, eu fui procurar o departamento, ou a sessão, os professores da área de genética. E eu tive a grande sorte, oportunidade de, em 91, começar um estágio na Exalc, onde eu fiquei por mais 11 anos, até 2002, e depois, quando eu tinha já concluído as atividades, ingressei em outras atividades de docência. Mas os micro-organismos são fascinantes, hoje é muito gratificante ver a evolução que os bioinsumos estão ganhando no Brasil, já lá em 1993, 94, a gente já estudava bastante, mas hoje aí, tricoderma, metahriso, bradirisobem, azospirilum, todos esses players aí estão fazendo uma revolução no nosso agronegócio, possibilitando áreas serem realmente mais produtivas, além, óbvio, de outras várias práticas agrícolas que enriquecem a comunidade microbiana, como, por exemplo, alternância de culturas, utilização de braquiárias, entre outras práticas, que fazem com que a gente possa, de alguma forma, enriquecer essa microbiota e favorecer para que ela ofereça esses serviços para o vegetal. André, a minha editora-chefe, Carmen Souto, disse que a gente tem umas imagens lindas de campo também, eu vou pedir para o pessoal rodar um pouquinho essas imagens que a gente tem, e eu quero saber o seguinte, quando se fala em tecnologia, muita gente pensa em valores, né, claro. Ele é acessível aos pequenos produtores também? Conta para a gente. A nossa aplicação da agrianálise, ela é voltada, obviamente, para qualquer produtor que queira entender melhor qual que é a condição do seu solo, uma situação muito clara dessa importância da prática, quando você, o agricultor, já tomou uma decisão. Há algum tempo atrás, ele entendia que a área dele apresentava características, por exemplo, fisico-químicas muito propícias ao desenvolvimento vegetal, mas ele tinha uma baixa produtividade. E aí ele tomou uma decisão de conhecer ou investir mais no solo, na microbiota do solo. Então, esse cliente, esse potencial cliente nosso, ele, ao avaliar por meio da nossa ferramenta, ele vai ter uma resposta, nossa, ó, eu já estou verificando que na produção, eu já ganhei, eu tive um ganho de produção, mas agora eu estou entendendo um pouco mais claro o porquê que isso aconteceu, porque eu estou visualizando ali na própria amostra, a comunidade sendo enriquecida. Então, quando a gente está avaliando o retorno que isso pode trazer para a quantidade de empenho que o agricultor já efetuou para melhorar a produtividade, aí certamente é um retorno positivo, porque ele entende melhor o que está acontecendo, o que ele está fazendo. Nós também temos bastante possibilidade de negócios com empresas que desenvolvem produtos para essa área, por exemplo, os bioinsumos, fertilizantes e até mesmo para sementes, porque trazendo essa informação é algo que complementa outros dados que se dispõem durante o processo de desenvolvimento de um produto, porque você vai ter mais claro quais são os atores que estão realmente atuando naquele processo ali de melhoria. Então, a resposta é acessível, ela traz um retorno interessante, e temos aí alguns cases que já estão reconhecendo esse potencial e empresas que já estão consumindo também para o seu desenvolvimento de produtos. André, vamos falar agora com relação às amostras. Quantas são necessárias por hectare? Conta para a gente como é que funciona essa relação, porque às vezes a pessoa tem ali uma lavoura muito extensa e ela quer com uma amostra pequena, de repente, saber como é que está a lavoura toda. Como é que funciona esse cálculo com vocês? Essa etapa da decisão de como amostrar a área, óbvio que a gente pode pegar alguma métrica, uma métrica de um gradil, imaginar, por exemplo, a cada 10 ou 20 hectares ter uma amostra. Quando eu estou falando uma amostra, na verdade, ela é uma amostra composta por cinco sub-amostras e essas cinco sub-amostras por três sub-amostras. Então, uma análise, são 15 pontos que foram reunidos, misturados, e ali vai ser analisado. Bom, então a gente pode sim fazer um gradeamento da área, imaginando alguma relação aí de hectare, mas um ponto que é chave aí na tomada dessa decisão quanto a como amostrar é a heterogeneidade daquela área que se deseja avaliar. Então, se nós temos uma extensão de área muito homogênea do ponto de vista, por exemplo, físico-químico, isso já nos dá toda a indicação que ali eu não preciso estar consumindo tantas amostras numa área tão curta. Já outra região, outro setor da sua produção em que tem, sei lá, declividade ou um aporte de nutrientes mais forte, provavelmente tem uma heterogeneidade ou você aplicou por muitos anos ou o anterior usou de uma forma diferente a área. Então, essa heterogeneidade, seja pela prática agrícola, pela própria composição, ela é muito importante nessa tomada de decisão quanto à escolha de quantas amostras ou como aquela área pode ser avaliada. Mas se fosse para dar um número, por exemplo, no caso da soja, a gente estaria falando em 20 hectares, por exemplo. Bacana. André, você falou agora sobre alguns cases que vocês já têm aí de sucesso e queria falar um pouco então do retorno de quem já está usando a tecnologia de vocês. Por exemplo, é fácil para o produtor rural interpretar os dados obtidos? Porque, às vezes, os laudos oferecidos são muito complicados, pelo menos os laudos médicos. A gente, às vezes, lê alguma coisa que a gente vai no médico consultar determinado órgão, coração, a gente lê aquilo e fala, meu Deus, prolapso da válvula mitral. O que é isso? A gente não entende muito bem. Como é que é a detalhação do laudo de vocês diante do produtor rural? Conta para a gente. E o retorno deles também. Tá. Nós iniciamos alguns cases que eu comentei na área de uva, na verdade, café, milho, cana, eucalipto. Eles estão, na verdade, são diferentes clientes. Alguns são empresas já de consultoria que estão usando a nossa ferramenta para daí agregar valor aos serviços que eles realizam. Eles, nesse caso, são já especialistas, então eles conseguem interpretar e dar aquela condução com o cliente deles. Já para esses que nós acabamos atendendo o cliente final, eles fizeram uma primeira análise. Eles, a princípio, gostaram dos resultados e a ideia é, posteriormente, realizar outras análises. Nós temos uma empresa agora que está começando um processo de periodicidade, tirando várias amostras, e outro já está cobrindo uma área bem grande. Na verdade, a possibilidade é de a gente ter uma área de extensão de estado até de tamanho. E quando a gente, então, fornece esse nosso laudo, como eu havia comentado, a gente tentou trazer numa linguagem a mais clara ou simples possível, como uma barrinha de ranqueamento. Então, tem aquela propriedade, aquela característica, na verdade, e aí a gente traz uma barrinha para indicar se está alto ou se está baixo aquela informação. Complementariamente a esse layout visual, a gente também está colocando embaixo algumas conclusões que são os pontos principais que aquele cliente deve ser a tentar. André, acabei de ser informada que nosso tempo está se esgotando e eu costumo dizer que quando o papo é bom a gente não vê o tempo passar, mas eu queria te fazer uma última perguntinha que é a seguinte, a gente sabe que estamos vivendo aí em muitos estados brasileiros, o lockdown, uma situação complicada para todo mundo com relação à pandemia, desde março do ano passado aqui no Brasil. Como é que foi o impacto da pandemia nos trabalhos da empresa em 2020? Como é que está sendo agora? Como é que vocês estão trabalhando? A gente tem, obviamente, reunido por meio de conferências, as calls são intermináveis diariamente e também a nossa equipe tem atendido bem a clientela, etc. Na verdade, a gente não teve um impacto. Nós entramos em operação agora no meio do ano passado, o nosso plataforma tal operacional faz aproximadamente seis meses ou um pouco menos do que isso. Então, a gente entrou no meio desse turbilhão e estamos dando a continuidade aí na medida do possível, mas estamos avançando. Está ótimo. André Lima, cofundador da empresa Biome for All. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente por nos apresentar essa plataforma tão importante para o solo e para os produtores rurais, viu? Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o nosso programa fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e audiência aqui no canal Agromais. Você pode assistir nossa programação também pelo seu celular. É só baixar o app Agromais. Acompanhe a gente onde você estiver. E eu fui. Acompanhe a gente onde você está assistindo nossa programação